E aí pessoal, beleza? Hoje vamos fazer Storm Spriggan no combo padrão contra o Jail Jormungan também no combo padrão, uma batalha clássica do Alive. Eu quero refazer aqui, vamos ver como eles vão se sair até 5 vitórias. Spriggan começa acelerando muito pela borda da arena, o que pode ser um problema para a resistência. Jail Jormungan se estabiliza no centro um pouco mais rápido. Uau! Uma vitória já... Ok, para o Jail Jormungan que estava para eclodir, 1x0. Spriggan vai para cima. Uau! Double burst! Vejamos como o Spriggan vai se sair, faz uma entrada mais calma nesse round. Temos algum contato. Jail Jormungan é jogado para longe, os impactos do Spriggan são muito fortes, mas ele também tem o risco de se eclodir, tem que tomar cuidado. E vai ser uma batalha... seria uma batalha de resistência, mas eles são muito equivalentes nos ataques. Mais um Double Burst. Mais uma vez, o Spriggan entra num modo mais de resistência. Meu Unite está bastante gasto, então é comum que ele tenha esse modo mais frequentemente. Jail Jormungan parece querer perder o equilíbrio, mas lembre-se que isso é Beyblade Burst, tudo pode acontecer. Jormungan inclina muito, cara. O Spriggan ainda mantém a sua estabilidade muito tranquila e na resistência. Exatamente, o Spriggan leva, está 1x1. O Spriggan entra também mais uma vez suave, Jormungan com movimento inicial, logo se estabiliza no centro. Vamos ver se vai rolar algum contra-ataque. Outro Burst, caramba! 2x1. O Spriggan foi lançado num ângulo reto, para ver se eu consigo pegar um padrão de contra-ataque com ele. Muitas investidas. Jormungan dá uma desequilibrada ali de leve. O Spriggan tenta ir para cima, mantém a estabilidade. Eu adoro a estabilidade desse combo do Storm Spriggan, cara. Tenta minar aí a resistência do oponente, parece que consegue. Vai empatar o jogo? Sim! 2x2. O Spriggan lançado um pouquinho inclinado, tem o padrão um pouco mais de resistência. Jormungan dá algumas investidas para tentar cansar a resistência do Spriggan. Mas a estabilidade do combo dele é muito boa. A menos que dê um Burst. Porque esse é o ponto fraco do Spriggan. Levar Burst é um pouco fácil, mas ele mantém a estabilidade perfeitamente. Olha só! 3x2. O Storm Spriggan vence mais uma. Encontra um pouco perigoso ali no começo. Pode ter tirado alguns cliques de ambos os Beyblades. Vejamos se o Jormungan vai conseguir se manter. A estabilidade do combo do Jormungan é um pouco difícil por conta do seu Driver. Ele tira muito desse equilíbrio do Beyblade. O Spriggan vai para uma pequena investida ali para tentar reduzir a resistência e estabilidade do Jormungan. 3x3. Imprevisibilidade é a palavra que define as batalhas em Beyblade Burst, especialmente no sistema Dual Layer. Mais algumas investidas do Jormungan. Vamos ver se ele vai conseguir manter o equilíbrio. Dessa vez é do Spriggan. 4x3. Uau! Liga investida mais um Double Burst. 3x3. 4x3. Jormungan circulando bastante. Chega no centro rapidinho. Vamos ver de quem vai ser essa batalha aí. Será que vai rolar mais Double Burst? Será que o Spriggan vai manter o equilíbrio? Será que o Jormungan pode eclodir o Spriggan com essas pancadas de leve? Uh! É um risco. É sempre um risco. É muito interessante acompanhar as batalhas de Beyblade Burst por isso. A qualquer momento o Beyblade pode eclodir e aí já era. Mas foi do Spriggan. Certamente um dos mais belos Beyblades Burst já feitos é o Storm Spriggan. Na performance dele é interessantíssima porque as suas travas são super fraquinhas. Mas ele aguenta muito, cara. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de deixar um gostei aí. Não se esquece de se inscrever para receber os vídeos que publico aqui todos os dias. E a gente se vê numa próxima. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus